dez mandamento da limpeza são dez mandamento que facilita a minha vida me ajuda muito a eu ter mais praticidade manter minha casa limpa e organizar se você gosta desse tipo de conteúdo deixa meu like compartilha comenta não esquece de se inscrever neste canal para ficar por dentro das novidades que toda semana tem vídeos novos no canal use ferramentas adequadas para cada tarefa doméstica que você for fazer como por exemplo vai lavar o banheiro usar luvas são muito importante eu tenho a minha luva eu já adotei esse hábito eu acho que é muito importante todas as donas de casa todo mundo que for fazer alguns serviços domésticos se é mexer com produtos que são muito agressivos tipo água sanitária agressivo que às vezes danifica suas mãos dependendo se você usa em excesso uso de luvas são muito importantes como por exemplo o uso de avental também é importante se você vai lavar o banheiro vai lavar uma roupa e evitar de manchar com alguns produtos como água sanitária também isso vai te ajudar a ter mais agilidade a ter mais praticidade a ter mais rapidez terminar esse serviço doméstico com mais praticidade porque você não se preocupa se está manchando a sua roupa se vai vai respingar água produto na sua roupa segundo o mandamento é você não acumular itens coisas objeto desnecessário quantos vídeos de desapego de distraio eu já trouxe nesse canal como esse que eu vou deixar aqui fixado na descrição e no primeiro comentário para você ir lá correndo assistir mas enfim é você seguir os dez mandamentos não acumular coisas desnecessárias coisas que podem ajudar o outro a ser feliz o outro a sorrir o outro a ter uma vida mais bela mais leve com aquela TV com aquele móvel com aquela roupa com aquele sapato que não tá sendo útil para você você tá só guardando e acumulando por isso esses dez mandamentos vai ajudar você a ser uma pessoa melhor a ter uma limpeza mais eficiente na sua casa tirando o excesso de coisas e pode estar só prejudicando e adoecendo você com o tempo terceiro o outro mandamento é você seguir uma limpeza de cima para baixo essa limpeza eficiente e necessário limpa bancada limpa mesa limpa guarda-roupa limpa geladeira tudo que for alto limpa teto tira teia de aranha passa essa vassoura em tudo porque tudo vai cair se você vai começar essa limpeza de baixo para cima não tem lógica né gente e tem pessoas que fazem isso quando viu sujou tudo se você tirou o último sujou tudo que você tinha feito embaixo por isso é de cima para baixo essa é a limpeza eficiente seguindo esses dez mandamentos comece a adotar esse hábito nunca limpe de baixo para cima outro mandamento é você seguir uma rotina fazendo uma rotina você consegue distribuir suas tarefas domésticas organizando elas de uma forma mais eficiente para quem não sobrecarregue seus finais de semana que muitas donas de casa deixa tudo por finais de semana ai final de semana eu faço estou de folga mesmo mas não faça isso e se você tiver só uma folga semanal e aí vai sobrecarregar aquele dia de folga por isso distribuir suas tarefas domésticas fazendo uma rotina fazendo um cronograma vai ser mais eficiente mas praticidade mais agilidade você distribuir organizando essas tarefas domésticas em pequenas tarefas outro mandamento que é muito importante é todos colaborarem é todos ajudarem nas tarefas domésticas já imaginou quantas pessoas moram com com você quantas pessoas vivem no mesmo ambiente que você e só uma ajuda só um colabora só um faz tudo ela vai passar a cozinha mas todos na casa devem e tem que ajudar nas tarefas domésticas para assim facilitar um vai lavar roupa outro vai lavar banheiro outro vai tirar o lixo outro vai ali varrer a casa outro outro vai limpar a laje outro vai limpar ali a sacada gente quando a gente distribui organiza por categoria cada coisa cada tarefa para a um da família fazer as tarefas domésticas o serviço se torna mais leve menos pesado para cada um isso funciona na minha casa na sua funciona assim se funciona comenta aqui que seu seu comentário pode ajudar outras pessoas também é conversando que aí você vai conseguir que todos te ajude outro mandamento que é muito importante funciona para a vida da sidoca vai funcionar para você também é você organizar a organização é muito importante nunca começa a limpeza sem antes começar cada cada coisa no lugar coloque guarde cada item cada objeto cada chinelo cada brinquedo cada sapato cada toalha espalhada aí no banheiro no chão antes de você começar a limpeza da sua casa vai pegando cada coisa imagine você vai limpar sua casa com coisas espalhada pelo chão um exemplo que eu vou te dar eu lavo banheiro eu sou diarista tá gente eu não vivo só do youtube ainda ainda mas vou passar a viver só dele daqui uns dias eu comento aqui eu vou lavar meu banheiro eu lavo banheiro fora eu sou diarista o que você faz tira tudo de dentro do box coloca fora na pia coloca numa bacia coloca em algum canto mas deixa tudo fora o box tá livre para você limpar e a mesma coisa você faz com a sua sala como que você vai limpar sua sala cheia de almofada jogada no chão cheia de chinelo guarda chuva chave tudo lá espalhado jogado no chão ou em qualquer canto lá na sua sala coloque cada coisa no lugar e aí você começa a limpeza por isso que é importante não adianta a limpeza com tudo espalhado com tudo jogado quando você guarda tudo no lugar a limpeza é eficiente e é o certo e o correto que você deve fazer seguindo esses dez mandamento da minha vida que me tornei o dono de casa mais leve mais prática como sou uma diarista também eu sigo dessa forma e para mim é mais prático e vai ser mais prático para você também outro mandamento use produtos certos e eficientes para cada superfície da sua casa durabilidade desses móveis vai ser bem maior e se você usar produtos que não são adequados para cada superfície para cada produtos que você usar eletrodomésticos com certeza pode vir aquelas manchas indesejáveis que você não quer isso com o tempo use produtos certos e eficiente a durabilidade dos seus móveis vai ser bem maior e evita essas manchas indesejável que com o tempo ou até na hora aparece aí nos seus móveis e nos seus eletrodomésticos também mas por exemplo você pode usar um bom sif ele pode limpar sua cozinha as suas bancadas dependendo de como é a sua bancada também não é qualquer bancada que você pode usar um sif azulejo box chão pia de cozinha pia de banheiro bancada eu não recomendo algumas bancada você pode outras não dependendo de como é o acabamento ali isso vai depender de como é a bancada aí o seu móvel o seu eletrodoméstico aí que você pode usar o sif mas o sif resolve muita a sua vida resolve a minha e vai ajudar a sua vida como dona de casa também eu faço aqui funciona me ajuda e eu sigo todos esse cronograma de limpeza de rotina gente a minha vida é outra depois que eu tive o sif aqui na minha casa outro segredo aqui da minha rotina eu não deixo tarefas domésticas pesada para um dia só estabeleça metas divida as tarefas domésticas faça um pouco por dia faça um pouco cada dia como por exemplo hoje você vai organizar o guarda-roupa amanhã você lava o banheiro amanhã você lava a sacada amanhã você limpa aquela lavanderia não faça tudo de uma vez distribua as tarefas domésticas em pequenas tarefas domésticas porque assim torna sua vida mais prática com menos esforço e com mais praticidade faz isso aí e vai te ajudar a você não sobrecarregar deixando tudo podia só tudo para os finais de semana outro mandamento que é fundamental eu faço isso aqui é você ventilar deixar sua casa aberta deixou a entrar assim você vai manter ela mais arejada mais aconchegante mais leve você já limpou você já organizou você deixou ela toda cheirosa agora deixou a entrar deixar né a leveza fluir e o ambiente vai ficar mais aconchegante mas acolhedor por isso é importante você organizar você fazer toda a limpeza abrir a janela é necessário deixar entrar luz sua casa vai ficar muito mais leve isso eu faço aqui funciona e casa com a com vida né o ar fresco entrando é maravilha né e o último mandamento desses 10 que eu trouxe são 10 dicas 10 ideias 10 mandamento para você se tornar uma dona de casa mais leve é você relaxar descansar aproveitar o seu tempo livre de descanso porque você já fez muito então descanse relaxe e aproveite o seu lazer o seu refúgio a sua fortaleza o seu lar que é a sua maior riqueza onde você está eu sou muito abençoada eu sou muito feliz eu sou muito é no posto é não tem nem palavra para descrever não tem nem palavra para falar o quanto eu sou grata por você e por eu estar aqui por tudo que eu já passei eu não tenho que dizer para você é gratidão e meu muito obrigado aproveite esse conteúdo e siga e adote todas essas dicas que você vai ser uma dona de casa melhor com mais praticidade tem uma vida mais leve aí no seu dia a dia este foi o vídeo de hoje se você curtiu se você gostou dessas dicas desses 10 mandamentos não esquece de compartilhar comentar e se inscrever neste canal para ficar por dentro das novidades que toda semana tem vídeos novos no canal não esquece de ativar o sininho da notificação para o youtube notificar você sempre que estiver vídeo novo por aqui até o próximo vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário para você ver quantos desapegos quanto distraio quantas coisas eu já tirei dessa casa e não é porque estou comprando não tá gente é anos de acúmulo acúmulo mesmo segue aí as dicas não acumulo isso vai se tornar você uma pessoa mais leve é o que eu quero vida leve para você e para todos que chega neste canal e para quem não chega também vida leve para todos e assim eu desejo gratidão